Olá, juventude! Como vão vocês? Vocês estão bem? Estou ótimamente bem, espero que vocês também. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre alguns assuntos um pouco diferentes. Então, essa aula não é totalmente focada em código, especificamente, ou em coisas do Selenium, como achar elementos e coisas desse gênero. Essa é uma aula dedicada a pessoas que pretendem configurar arquiteturas usando Selenium. E para pessoas que pensam em não trabalhar sozinhas no futuro. Por exemplo, para quem agora falou, mas eu preciso rodar só o Selenium na minha máquina para fazer uma coisinha em X e ponto. A gente vai entrar num pedaço mais arquitetural da coisa. E o que eu quero dizer com arquitetural? Eu quero dizer que a gente vai construir uma estrutura para rodar Selenium em vários sistemas operacionais, em várias máquinas diferentes, infraestruturas distribuídas para times distribuídos, ou para pequenos times mesmo. Então, a ideia aqui é a gente conversar um pouco sobre como escalar Selenium e como tirar o Selenium da minha máquina. A gente vai tirar aquela ideia do, na minha máquina funciona? Ou precisar subir uma estrutura dessa, como é que eu vou fazer? Então, essa é a primeira parte da aula, né? Hoje a gente vai falar sobre Selenium Grid, que basicamente, sem muita enrolação, é uma maneira da gente rodar Selenium fora da nossa máquina. Ou seja, também pode ser na nossa própria máquina, mas é uma ideia para paralelizar testes. Então, essa ideia pode interessar para quem é DevOps, para quem é SysAdmin, para quem toma conta de processos de rede e tudo mais. Não quer dizer que essa aula não seja para quem programa ou para quem é tester, porque é uma aula importantíssima, porque a base da integração contínua está aqui, A base de como escalar está aqui, para quem faz web scrapping, aqui está a base de fazer múltiplas raspagens ao mesmo tempo e construir spiders grandes, se você precisar de Selenium para fazer isso. Então, a aula de hoje vai ser sobre isso. Então, bora para o slide. Então, vamos lá comigo. PI. Mas, então aqui, bom, já dei uma introdução básica do que a gente vai falar sobre Selenium Grid. Eu vou abrir aqui meu apontador e a gente vai começar. Bom, tudo que a gente falou sobre Selenium foi sobre Selenium a biblioteca até agora. A gente conversou um pouco sobre Web Drivers e como isso funciona e basicamente a gente tem um cenário muito parecido com esse. Se vocês pensarem em mim, vocês vão ter esse cenário aqui. Esse cenário eu sou, eu, o código, Selenium, Web Driver e Firefox. Eu sou a pessoa que gosta de usar Firefox para tudo, vocês perceberam. Não nada contra os outros browsers, mas a minha estrutura preferida é o Firefox. Eu gosto bastante desse browser. Então, eu tenho usado ele por padrão. Só que o Firefox não vai resolver todos os nossos problemas e dependendo do tipo de teste que a gente precisa usar, do tipo de raspagem que a gente precisa fazer, do tipo de usuário, odeio falar usuário, do tipo de pessoa que é nosso cliente e precisa de coisas diferentes para poder funcionar. Então, por exemplo, aqui esse é o meu cenário default quando eu penso em Selenium e foi o que a gente veio trabalhando até agora. Um único browser, monobrowser, Web Driver, tal, tal, tal. Em alguns momentos, a gente viu coisas um pouco diferentes, como esse setup da ADA aqui. Essa é a ADA Lovelance. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o código rodando, a biblioteca do Selenium, vários Web Drivers e vários browsers diferentes rodando. Então, aqui a gente tem o Firefox, o Chromium, podia ser o Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer. Qualquer um desses Web Drivers funcionaria nesse caso. Mas essa é uma ideia interessante, funciona, a gente consegue manter isso dentro da minha própria máquina. A gente viu que dá para instalar tudo isso aqui. Só que aqui existem alguns problemas quando a gente precisa atender demandas. E aí, dependendo da demanda que a gente tem, as coisas começam a se manifestar de maneiras diferentes. Então, essa arquitetura legal foi o que a gente trabalhou até agora. Não desprezo essa arquitetura. E agora a gente vai entender que existem alguns problemas nisso aqui. Esses slides, eles são de uma outra palestra que eu dei. Ela está inteira aqui no canal, eu vou deixar ela linkada no card. E, se vocês precisarem olhar essa palestra depois, deem uma olhada. Eu vou de cabo a rabo na questão da arquitetura. Se você já viu essa palestra, fica aqui com a gente, porque vai ter coisas a mais do que tem naquela palestra. Embora não contemple a palestra inteira. Dado esse disclaimer, assistam se achar necessário depois. Então, massa. Nem tudo são flores, né? Tipo, porque a gente tem problemas distribuídos, né? Então, por exemplo, quando eu deixo de trabalhar sozinho, eu, Eduardo, ou você, João, você, Maria, qualquer pessoa que seja. Quando a gente trabalha dentro de um time, e aí eu nem estou corporativizando a coisa, né? Tipo assim, não estou falando necessariamente de uma empresa ou de coisas do gênero. Mas, por exemplo, quando a gente precisa rodar múltiplos projetos, pode ser open source ou não. Então, por exemplo, aqui estamos eu e a Grace Hopper, por exemplo. E a Grace tem a mesma arquitetura que a minha, construída na minha máquina. E a Ada também tem a mesma arquitetura. E todas as pessoas que estão envolvidas aqui, tem que ter essa replicação da arquitetura. Por exemplo, eu estou aqui, eu fiz a minha arquitetura, vocês fizeram a de vocês na casa de vocês. E está todo mundo trabalhando com coisas duplicadas. Isso não é necessariamente ruim, porque no final das contas, todo mundo vai ter a mesma arquitetura na máquina. Acaba sendo inviável. Mas, aqui a gente gera pequenos problemas, né? Por exemplo, a minha versão do Firefox é uma no meu sistema operacional, no Linux. A Grace roda, sei lá, em um outro sistema operacional. Pode ser Mac. E a versão do Firefox dela é outra, diferente da minha. A Ada também pode usar Linux, mas ela usa, sei lá, uma versão, sei lá, o Debian. Que tem uns pacotes um pouco mais, demora um pouco mais para atualizar. Enquanto eu uso o Art Linux, que é Roll & Release. Então, aqui o pacote está disponível na hora, aqui leva uns dias para sair. Então, a gente pode ter uma discrepância entre versões de Firefox, ou em versões Safari, em versões de Chromium. Então, o ambiente, quando ele é criado para todas as pessoas, cada um tem seu próprio envi configurado. As coisas acabam funcionando, às vezes, só na minha máquina. Só na máquina da Ada, só na máquina da Grace. Então, não seria a melhor abordagem a se tomar. Então, aqui a gente tem alguns problemas. E o maior dele é a duplicação de arquitetura. Todo mundo tem que ter toda a arquitetura instalada na máquina para poder rodar as coisas. E isso não é necessariamente bom, mas também não é necessariamente ruim. Depende muito de como a gente quer lidar com esse esquema. Então, como eu tinha dito aqui, se a gente for aqui para o próximo slide. Eu já tinha falado sobre isso, mas a gente tem duas versões do browser. Então, por exemplo, o Firefox recentemente passou por uma mudança estrutural. Estou falando isso porque eu acompanhei de perto. Mas o Firefox deixou de ser escrito em C, com C++, e passou a ser escrito em Rust. Então, eles mudaram totalmente a arquitetura do browser e as implementações em si. E o Firefox virou outro browser. Então, como saber se a minha aplicação que funcionava antes aqui, quando a gente está falando de testes ou de scrapping, qualquer coisa que seja, quando eu quero garantir que o meu script funcionava na versão A e ele continua funcionando na versão B do Firefox, ou que o meu sistema, o qual eu estou testando, funcionava na versão A e precisa continuar funcionando na versão B. Então, outro browser que passou por uma modificação recente foi o Edge, o Microsoft Edge, que virou base no Chrome, então mudou completamente a implementação do browser. Então, se eu quisesse rodar nas duas versões, como é que eu faria isso? Por exemplo, aqui no Linux a gente tem o barra USR, barra BIM, barra Firefox. E ele vai estar lá dentro eternamente. Não necessariamente nesse path. Mas eu não consigo fazer duas versões coexistirem aqui. E isso é um problema dependendo do tipo de coisa que eu preciso fazer. E isso vai levar alguns duetos de personalidade aqui. Então, por exemplo, se a gente tivesse uma arquitetura parecida com a que a gente tinha antes, eu poderia ter uma versão do Firefox, a Grace poderia ter outra, e a gente conseguiria coexistir cada um testando um pedaço. Mas ainda assim a gente tem um problema, né? Ah, sei lá, tem uma fila única que sendo gerada, cada um tem uma versão do browser, ou a gente criou uma máquina virtual e instala a versão antiga do browser para rodar lá. Não é necessariamente a melhor escolha para a gente fazer isso. Então, a gente tem esse primeiro problema. O segundo problema... O Firefox não tem problema em relação a isso, porque ele é multiplataforma, né? Mas o segundo problema, por exemplo, chega aqui o nosso chefe. Eu achei o único personagem histórico da computação de terno foi o Turing, então eu deixei o Turing aqui. Ah, então o Turing fala, olha, vocês precisam rodar esse teste para mim no Internet Explorer. E aí você vai falar, bom, o Internet Explorer, ele não é como o Firefox, que tem no Mac, no Linux, no Windows, no Android, no iOS. Então, a gente tem um problema aqui. E aí a gente vai ter que ver quem tem um sistema operacional disponível para rodar isso, né? E aí a gente traz o time inteiro para discutir. E aí a Skovi fala, olha, eu uso Mac. A Grace Hopper fala, eu uso Linux. E a Ada fala, olha, eu uso FreeBSD. E agora, o que a gente vai fazer para conseguir rodar um teste, alguma coisa que precise ser executada, uma rotina de automação, que precise ser executada no Edge, ou no Internet Explorer, ou no Safari, que são browsers estruturados para funcionar em uma única plataforma, né? Que no caso é o Windows. Então, nenhuma das pessoas do time tem uma máquina disponível para rodar isso aqui. Então, isso é um problema. Não vai dar para a gente rodar todo mundo, assim, né? Feliz. Não vai rodar. Então, a gente precisaria ter uma infraestrutura por trás para pensar nisso. O Grid vai responder algumas dessas perguntas, mas ele vai gerar outras depois. Mas tudo bem. E aí, a Margaret veio aqui, a Margaret Hamilton, falou assim, olha, é muito massa. Só que, tipo, se a gente pôr alguém, por exemplo, a falar, a Skovi vai usar o Windows a partir daqui para frente, para a gente poder ter isso. Ou a Ada, que usa FreeBSD, que não é um sistema tão usado, vai botar o Windows na máquina dela, e a partir daí a gente consegue usar. Só que aí a Margaret levantou uma outra questão. Ela falou, olha, mas quando a gente joga o código para o repositório, a gente precisa fazer a integração contínua, que é rodar os testes todas as vezes que eu faço um push no meu repositório no Git. E aí, eu preciso rodar isso. E onde é que isso vai rodar? Vai rodar na máquina da integração contínua, mas essa máquina tem que ser o Windows? Tem que ser o Mac para rodar o Safari? Mas o Safari só tem no Mac. Ah, mas o Internet Explorer... Então, a gente acaba gerando algumas confusões. Essa arquitetura ainda tem outros tipos de problema, né? Por exemplo, a Annie Slee pergunta aqui, Bárbara, qual é a versão do Geekko Driver que eu tenho que usar para funcionar no Firefox 57? Você está vendo que aqui a gente voltou naquele problema de versões. Lembra que a gente conversou sobre isso lá no começo? Que cada browser tinha sua versão específica. Cada versão do browser tinha uma versão específica para rodar um WebDriver. E aqui a gente gera mais confusão. E aí, a Bárbara falou, ó, tem que ir lá no site de releases do Geekko Driver para saber. Aí você vai lá e tem uma versão X. Essa versão já está desatualizada aqui no meu slide, mas tudo bem. É para exemplo mesmo. Então, massa. A gente viu que existem alguns problemas, né? Então, rodar browsers específicos por plataforma, ter uma estrutura para rodar, integração contínua, poder ter mais de uma versão no mesmo sistema operacional, ou rodando na nossa infra. São três coisas que a gente não tem disponíveis aqui agora, nesse exato momento. E como a gente vai fazer para lidar com isso? Então, o Selenium Grid vem responder algumas dessas perguntas, né? A ideia do Selenium Grid é que, segundo o próprio Selenium Grid, eu copiei isso da documentação, é que o Selenium Grid leva o WebDriver, devia ser Eleva o WebDriver a outro nível. O problema é de tradução, que é o mesmo traduzir. Executando testes em muitas máquinas ao mesmo tempo, reduzindo o tempo necessário para testar em vários navegadores e sistemas operacionais. Então, qual a ideia do Grid aqui? A ideia é que a gente suporte vários navegadores e várias versões de sistemas operacionais para fazer isso. Então, ele reduz o tempo de execução, né? Porque eu posso paralelizar execuções, né? Então, é basicamente isso que o Grid vai tentar dar para a gente de benefício. Só que o Grid, ele tem um custo para ser implementado e ele tem uma arquitetura que foi pensada para o próprio Grid. Então, por exemplo, aqui, o Grid é dividido em duas peças, né? A gente tem o Hub e a gente tem o Node. Então, basicamente, são duas máquinas. O Hub e o Node podem coexistir na mesma máquina, não tem problema nenhum. Eu posso ter uma máquina que serve e que também executa testes, sem problema nenhum. Mas a ideia principal aqui é que todo o time, então, a Bárbara, a Ada, as automações, todo mundo consiga rodar dentro da mesma arquitetura. Ou seja, em vez de todo mundo ter que instalar tudo na máquina, inevitavelmente a gente acaba instalando uma coisa ou outra na máquina, mas a gente consegue sair de um outro lado e configurar nós pequenos que tenham, por exemplo, um nó com Windows, que tem o browser específico do Windows, um nó do Mac, que tem o browser específico do Mac. A gente tem um nó do Linux, que não tem nenhum browser específico. Acho que o Brave agora dá suporte para outras arquiteturas. E a gente tem, sei lá, o Hub, outro Hub com Mac, que consegue rodar iOS e Android aqui. Por que não? Porque a gente precisa rodar nos browsers específicos. Então, a ideia principal aqui que a gente tem é o Hub sendo um centralizador de requisições. Ou seja, todo mundo, quando vai rodar uma automação, passa para o Hub. E o Hub repassa, ou seja, ele faz uma espécie de despacho. A gente passa pelo Hub, que é um centralizador, para todo mundo mandar para mesmo a URL. O WebDriver vai mudar um pouco as chamadas, a gente já vai ver isso daqui a pouco. Mas, a gente vai sair daquela arquitetura onde todo mundo tinha tudo instalado e todo mundo vai poder usar a mesma arquitetura. Então, por exemplo, se a Bárbara quiser continuar usando o Mac, ela pode usar o Windows e Linux. Se a Ada quiser continuar usando o FreeBSD, ela pode ter uma máquina com Windows, com Mac, com Linux, com iOS. Então, a ideia é redistribuir isso aqui e as automações também podem rodar em qualquer sistema operacional. Essa é basicamente a ideia do grid. Então, eu queria vir com vocês aqui para a gente sujar um pouco a mão. E a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui, mas a ideia é a gente ir passando de etapa por etapa até a gente conseguir configurar um ambiente ok. Então, eu vou começar com um problema pessoal meu. O Turing, que é o meu chefe, chegou para mim e falou Olha, Eduardo, eu preciso que você rode um teste para mim no Internet Explorer. E agora, que raios você vai fazer para executar esse teste? Eu não quero saber. Eu quero que você rode uma automação qualquer para mim dentro do Internet Explorer. Ou no Edge, ou no Safari, que são browsers que não rodam nativamente na minha máquina. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, a solução mais óbvia para se fazer isso seria eu pensar que, bom, eu preciso ter um recurso de rede, então, ou seja, pode ser um roteador, qualquer coisa aqui, que eu consiga acessar uma máquina que tenha o Windows, que vai ser o Hub. Não necessariamente precisava ser o Windows aqui, poderia ser Linux, poderia ser Mac, poderia ser qualquer arquitetura aqui. A ideia aqui é servir algumas coisas. E essas máquinas que servem, elas precisam só de duas coisas configuradas. O Selenium Grid, que é um programa em Java, então, a gente precisa do Java para rodar ele, e do Selenium Grid, o JAR, que ele vai gerar para a gente, e a gente vai conseguir rodar isso, vai conseguir ter um Hub que despacha para outros lugares. É a primeira parte do problema, né? Embora a gente ainda tenha que configurar nodes e todas as coisas, a primeira parte da nossa arquitetura é baseada nisso. legal, como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente precisa pegar no sistema operacional que a gente for, e baixar, ir lá na página selenium.dev.downloads, e baixar o Grid. Aqui, nesse momento atual, dia 9 de julho de 2020, a gente está rodando o Selenium Grid na versão estável 3.4.1.59. Agora, em breve, vai sair a versão 4. Já faz um ano que ela está em Alpha, esse é o Alpha 6, e ele vai sair em algum momento. Nem tudo vai mudar, mas algumas maneiras que a gente vai aprender aqui vão ficar desatualizadas, mas isso vai demorar um tempo. Então, eu não vou ensinar a mexer no 4, porque ele não é retrocompatível com o 3, que é o que está funcionando agora. Então, a gente vai simplesmente abominar esse tipo de implementação agora. E aí, para depois deixar o hub disponível, a gente simplesmente roda Java menos jar, que a gente vai rodar um arquivo jar, que é como se fosse uma espécie de binário do Java, e depois a gente vai falar para ele, olha, a role, que eu quero que você seja, eu quero que você seja um hub. Simplesmente assim. E aqui a gente vai colocar a versão, porque a versão vai mudar de Mac, de se amanhã você baixar, pode ser que a versão seja diferente. Então, a versão vai ser colocada aqui dentro. No nosso caso, é basicamente isso. Então, Java menos Jars ali no server stand-alone, 3.14159, que é a versão que eu tenho. Então, legal. A gente vai lá para o Windows, para a gente configurar isso. Ah, Eduardo, por que você vai fazer isso no Windows? Porque tem bastante gente que acompanha o curso, que usa o Windows, e se eu abrir o Shell no Linux, talvez as coisas fiquem um pouco mais complicadas. Ah, Eduardo, mas eu uso o Linux, eu não me interesso por entender como a instalação do Windows funciona. Então, fica aqui comigo, que vale a pena a gente olhar isso. Por que vale a pena? Porque se você precisar rodar um Internet Explorer em qualquer outro momento, vai ser agora que isso vai acontecer. Então, eu vou trazer vocês para o meu Windows aqui, é uma máquina virtual, e eu vou ver como isso vai se sair, porque a minha ideia é do Linux chegar no Windows. Poderia ser o contrário do Windows chegar no Linux, do Windows chegar no Mac, a ideia é válida para todos os pontos. Mas a ideia principal aqui, é simplesmente a gente conseguir bolar um diálogo aqui, para a gente conseguir entender como essas configurações funcionam. Então, eu vou trazer vocês para a minha tela do Windows agora, eu vou dar uma cortada aqui, porque eu preciso abrir a VM, eu não posso ficar com ela o tempo inteiro aberta, senão a minha máquina vai explodir gravando e com a VM aberta. Então, eu vou abrir a VM e a gente se encontra agora em um segundo. Beijo. Bom, a gente está aqui na minha VM, aqui no Windows, para a gente trocar uma ideia e ver o que vai acontecer. Eu já estou aqui na página, eu abri o Firefox aqui, e a gente pode vir e simplesmente clicar em Download, eu vou aumentar o tamanho dessa fonte aqui, e baixar essa versão aqui, que é a versão estável, que é a última. Simplesmente assim. Baixou, tem 10 MB, é pequenininho. E ele baixou aqui, baixou de novo, porque eu já tinha baixado, porque podia acontecer alguma coisa de não ter internet nesse determinado momento. E aí, a gente precisa instalar o Java aqui na máquina. Bom, a gente precisa usar a versão 8 do Java, e aí eu vou usar o Choco, porque a gente já usou o Choco para configurar os pacotes aqui, e eu vou entrar no Choco, chocolatei.org, e a gente consegue ver o pacote que a gente precisa instalar. Bom, o pacote que a gente precisa é a JDK do Java, e especificamente a JDK 8, que é essa aqui. Funciona na 11? Funciona na 11, mas eu vi alguns problemas, o pessoal que teve problemas com a 11, então eu vou rodar na 8, que eu tenho certeza que vai funcionar. Massa, legal, vamos rodar a instrução do Choco aqui, vou abrir o PowerShell, PowerShell, como administrador. Se você não quiser usar o Choco, e quiser baixar do jeito que você achar melhor, você pode fazer isso sem problema nenhum. Eu vou aqui, é, ó, não, ele baixou, eu peguei o errado aqui. Ó, JDK, é esse aqui, ó, JDK 8, eu copiei o errado, desculpem, perdão por isso. Então, beleza. Instala o JDK 8, vai levar um tempinho. Massa, quero instalar. Aí ele vai lá, vai baixar, vai instalar, vai configurar, tudinho. O Choco é muito massa, né, porque no Windows ele ajuda muito, né, nossa, dá uma mão na roda, em vez de ter que ficar entrando no site, baixando executável, next, 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 é muito legal. Eu acho o Choco super interessante. Bom, baixou, agora ele está instalando. Beleza, ele terminou de baixar aqui, se a gente der um Java aqui, ele vai falar que não existe esse comando, a gente abre o Shell de novo, o Windows tem essas loucuras às vezes, a gente abre o PowerShell de novo, e provavelmente a gente já vai ter o Java aqui instalado. Então, Java. Massa. Legal, era só isso que a gente precisava. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou abrir como administrador, nem sei se precisa, mas eu vou fazer isso. Acho que não, mas eu vou lá na pasta de downloads, onde a gente tinha, e aqui a gente tem esse server standalone aqui, que a gente já baixou. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, vou pressionar com Shift, vou abrir o PowerShell aqui, e a partir desse momento, a gente já está nessa pastinha de downloads, e aí a gente roda a JDK. Então, Java, menos jar, e aí a gente precisa daquele arquivo que a gente tinha aqui, seleno, standalone, tal, 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 e a gente só precisa mandar para ele, a role, qual que é a regra, que ele vai cair, e a gente quer hub. Legal, parece que já está de pé, e isso é massa. Como é que a gente checa se isso está de pé? A gente pode vir aqui, vou minimizar, e vou abrir um browser qualquer, se eu tiver algum aberto, eu já vou usar ele. Então, isso aqui tem localhost 444. Então, localhost 444, vou abrir o notepad aqui, que eu acho que está com texto grande, não, aqui, localhost 444, e a gente rodou, e a gente já tem acesso. Massa, o hub está de pé aqui. Se a gente quiser entrar aqui em console, a gente consegue ver as coisas que estão conectadas no nosso hub. No caso, nada. Mas isso é interessante para a gente ver algumas coisas funcionando aqui. Legal, já temos o grid de pé configurado no Windows. Pô, é muito rápido, é só ter o Java, mandar o Java executar, e está tudo ok. Uma coisa que eu quero saber aqui, é qual é o IP dessa máquina. Então, eu vou abrir aqui o meu PowerShell, preciso abrir outro, né, PowerShell, e vou dar um ipconfig aqui, ipconfig. Só para eu saber qual é o IP dessa máquina, 192.168.15.21. Vou copiar, e vou minimizar essa VM aqui, porque eu não quero mais mexer nela aqui, por enquanto. Eu vou abrir aqui na minha própria máquina, o Firefox. Eu sou o cara do Firefox, né, desculpem por isso. E vou colocar isso aqui na porta 4444, que foi aquela que a gente abriu. Massa, eu já estou conseguindo acessar via rede da minha máquina, o grid que a gente tem lá, o console rodando dentro da VM, do Windows, o Selenium aqui. Massa, já é meio caminho andado. Eu vou com vocês aqui no slide agora. A gente fez isso, viu rodando, funcionou, subiu. E aí a gente já instalou o SDK, que era uma coisa que eu precisava, e eu deixei aqui nos slides também, porque pode ser que sirva de referência depois, se você não quer ficar assistindo o vídeo, você pode seguir as coisas que estão aqui. Legal, massa, rolou, está tudo ok. Só que, aqui, eu tenho alguns problemas, né. Eu estou aqui com essa, essa coisa, uma coisa configurada, isso aqui está de pé, só que eu preciso da minha máquina, com o meu Selenium, chegar na rede, para pegar o Hub. Eu não posso instanciar, por exemplo, Firefox, para abrir o Firefox, que tem lá na máquina. Eu preciso, tem alguns recursos que eu preciso fazer. Um deles é aqui, o Selenium provei para a gente, um módulo, dentro do próprio Selenium, chamado Remote. E aí, como é que a gente chama ele? Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou voltar vocês aqui para a minha tela, vou abrir meu terminal aqui, Olá, bebê, o único shell que fala Olá, bebê, do Brasil. E aí, eu vou abrir o IPython aqui, para a gente ver uma coisa, uma coisa simplória aqui, né. Eu vou importar o Selenium, então, from selenium.webdriver import, e aí eu quero importar quem? O remote aqui. Não é mais Firefox, não é mais Chrome, Safari, ou o que você estiver usando. E aí, para instanciar o remote, a gente vai ver aqui, eu vou dar um help nele, remote. E aí, a gente vai ver aqui, olha, a classe, para ser instanciada, ela precisa de um command executor, que é basicamente o IP que a gente vai passar lá, então, aqui ele está usando o local host, e a gente precisa falar, designated capabilities, que é uma propriedade do browser, tipo, que a gente vai pedir, para ele. Então, legal, a primeira coisa que a gente precisa configurar, então, é o command executor. Legal, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar aqui, browser, o meu browser agora, browser, recebe remote, e a gente abre aqui, um, dois, três, quatro, cola aqui, o command executor, e a gente vai ter que passar um command executor para lá. E aí, quem é o executor que eu preciso mandar para lá? É o mesmo IP do hub que a gente tinha aqui, 120, 192, tal, 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 então, eu vou colar aqui, se a gente mandar isso aqui, já vai funcionar? Vamos ver o que vai acontecer. Opa! Então, ele bateu lá no happy testing, selenium, tal, 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 is possible, então ele me deu alguma coisa aqui, me deu uma resposta genérica aqui, e tudo bem, tá massa. Agora a gente precisa entender o segundo parâmetro que a gente tinha aqui, que é o, o help aqui, remote, que é os desired capabilities, ou seja, configurações de capacidades, é difícil, como parametrizar as coisas para a gente chamar a coisa certa no momento certo, porque agora a gente não está trabalhando mais com o web driver do Firefox, do Chrome em específico, a gente está chamando direto as coisas no hub, então a gente precisa entender como fazer isso para chamar ela no hub. Então, legal, vou levar vocês para lá de volta. Então, a gente está mais ou menos nessa configuração aqui, a gente tem um hub rodando, a gente tem a conexão da rede funcionando, o web driver na nossa máquina, o remote, a gente tem a configuração do selenium aqui e aqui. Massa, então a gente precisa literalmente passar o caminho de um lado para o outro, só que a gente precisa entender o básico de capabilities, e isso é o básico para chamar os capabilities, então a gente precisa passar para ele um browser name, e aqui estão os tipos, string, o slide vai ficar de referência depois, e o que cada um faz, e o padrão para eles. Então, eu tenho que passar o browser name, para dizer qual é o browser que eu quero que ele abra lá na máquina remota, e aí por padrão ele é nada, então não se aplica aqui, então eu tenho que passar sempre o browser name. A versão do browser para dizer, ah, eu quero o Firefox 3, Firefox 4, Firefox 25, eu tenho que especificar aqui. E a plataforma, porque eu posso querer rodar browsers em plataformas diferentes, por exemplo, o Firefox funciona no Windows, no Linux, no Mac, então eu posso querer abrir ele no Windows, ou no Linux, ou no Mac. por default ele tem um padrão chamado N, ou seja, o que tiver disponível, o que ele achar primeiro, ele vai responder para a gente. Mas eu poderia especificar qual é a plataforma, se eu quero no Linux, no Mac, no Vista, no Android, no XP, independente de plataforma. E aí quando a gente for se chamar isso aqui, a gente vai ter que transformar isso em um dicionário. Como o browser name é o único, que não é default, aqui a gente vai usar o browser name aqui. E aí a gente cria aqui um capabilities. A estrutura disso é literalmente um dict python, para a gente poder chamar ele. Então a gente transforma isso aqui, capabilities, eu passo o browser name como chave, e aí o valor que eu passo para ele é o nome do browser que eu quero, browser name, meio óbvio. Tem diferença aqui, então tem que ser camel case, tem que ser browser name com N maiúsculo mesmo. E aí vamos lá. Então para ficar aqui, a gente poderia fazer isso aqui. Então o command executor, que vai passar a URL do meu grid, e aí depois eu vou fazer o designer capabilities, que é essa coisa que eu tenho aqui, que são as propriedades que a gente vai mandar para o grid. Basicamente a gente só quer fazer isso. A gente vai mandar um capability com browser name Internet Explorer, para a gente ver se a gente vai conseguir abrir o Internet Explorer lá no grid. Então vou rodar, vou voltar aqui e vou sair, né? Então a gente tem aqui o command executor, que a gente tem, e aí eu preciso falar o desired capabilities aqui. Então desired, para você não errar na hora de escrever, desired capabilities, e aí a gente vai passar aqui um dict python. Então eu poderia falar aqui, browser é com... Browser é difícil escrever assim, para mim eu sou pythonista, então browser name, eu não sei se coloco maiúsculo antes, minúsculo, browser name, e aqui eu vou falar que é o Internet Explorer. e aí ele me deu uma resposta default aqui do selenium. Por que que ele me deu essa resposta default do selenium? Porque eu não tenho nada configurado lá. Inclusive aqui, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Edge, eu precisava passar aqui para explicar quem é o hub. Então wd barra hub. A gente já vai ver o edge daqui a pouco. Então aqui eu preciso necessariamente passar para o selenium essa configuração aqui. Então barra wd webdriver barra hub. Agora ele fez a chamada correta. Ele não bateu no selenium e voltou. Só que aí ele está esperando alguém estar disponível disponível para servir esse browser para ele. Então o grid ele está procurando alguém que consiga servir esse browser. Só que não tem ninguém disponível para servir esse browser para ele. Obviamente não, né? Por que não? Porque a gente não configurou nenhum node. A gente só está mandando a requisição para cá. Se a gente for lá na máquina do Windows que a gente tem aqui, deixa eu voltar com ela aqui, e a gente abrir o PowerShell, a gente vai ver que aqui, selenium grid as running, clientes conectando, shield connect, né? Nodes shield connect and register. Então para, ó, aquele barra wd barra hub está aqui, né? Esse é o endereço que a gente tem que jogar lá. Então se a gente mandar em outro sistema operacional, outra coisa, o IP vai mudar, obviamente, não vai ser o IP que deu aqui na minha casa, mas aí a gente pode usar isso aqui. Então legal, esse é o endereço que a gente coloca lá e esse aqui é para registrar um nó. Então, que é o local host, tal, 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 tal. Então a gente fez isso, a gente subiu essa máquina, só que aí agora a gente precisa fazer o seguinte, a gente conseguiu conectar no hub, uma coisa interessante, né? Porque se eu minimizar aqui e voltar para o meu Terminator, se eu mandasse outro IP aqui, você viu que ele ficou travado até agora nessa execução. se eu mandasse o 22, por exemplo, ele também ficaria travado, porque o hub não responde, né? A gente poderia jogar qualquer IP aqui, 17, qualquer coisa, só para mostrar que, tipo, deu um erro mesmo e ele não carregou nada. Então, massa, então agora a gente tem o hub configurado, mas a gente não conseguiu chegar lá, porque o hub não tem nada para servir para a gente nesse exato momento. Eu vou voltar para a VM do Windows aqui e vou trazer vocês para os slides para a gente discutir mais um pouquinho. Então, legal, a gente sabe o básico essencial de capabilities para poder acessar e aí a gente precisa agora criar o Node. Como o Node tem que rodar especificamente Internet Explorer, então eu preciso vir aqui e ter um Node. Esse Node exatamente precisa ser o Windows. Esse aqui poderia ser Linux, Mac, FreeBSD, qualquer coisa que rode Java vai servir isso aqui. Então, a gente precisa configurar isso aqui. Então, como é que a gente vai configurar agora um Node? Ele tem uma configuração que é um pouco diferente. Então, vamos lá. A gente vai usar aquele mesmo jar que a gente já tinha. Então, selenium menos jar é aquele mesmo jar e agora a gente tem uma regra que é uma role diferente que é Node. Ou seja, agora, em vez de rodar o jar como server, como hub, a gente vai rodar como Node. Eu vou fazer isso na mesma máquina que a gente tinha. Eu poderia servir outras máquinas e a gente vai ver que isso é possível. Sim, funciona. Então, legal. Eu vou voltar aqui. Opa, não para mim, mas para a minha tela. Eu vou abrir outro PowerShell aqui. Então, PowerShell. Eu vou abrir ele lá na pastinha para não ter que ficar navegando. Eu acho que eu estou com a pasta dos downloads aqui ainda. Então, clico com shift, vou abrir o PowerShell aqui e vou fazer o seguinte. Aquele comando que a gente tinha executado ali, então, java, opa, bugou tudo aqui. Java, menos jar e aí eu falo qual é o arquivo que eu quero, que é o selenium standalone e aí eu mando a role com Node. Agora aqui, ele configurou para mim uma coisa que é diferente. Então, ele registrou no localhost 444, que é o host que a gente tinha e aí, massa, eu vou voltar com vocês na tela do meu PC mesmo, aqui no meu Firefox. O que a gente tem aqui, se eu atualizar aqui não vai acontecer nada, mas aqui no console, agora a gente tem, deveria ter uma máquina configurada para servir isso aqui. Vamos ver, da F5, vou voltar lá na minha máquina do Windows e ver o que aconteceu, porque não deu erro. Aqui, ó, Node.registerToRubby and readyToUse. Ele falou que está pronto para ser usado aqui. Deixa eu atualizar aqui a configuração, console, ele não registrou aqui. Por que ele não registrou aqui? Ele está dando localhost, tal, 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 grid.register. Mas, a gente precisaria passar algum parâmetro adicional aqui, que não foi o caso, a gente não passou. Então, alguma coisa deu erro aqui. Ele já falou que registrou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui no outro shell que a gente tinha e ver se ele registrou. Aqui falou que... Ah, entendi o que tinha acontecido aqui. Ele tentou registrar, mas não deu certo, porque o Windows, quando você aperta, clica, ele trava o shell. Essa é a coisa mais burra que eu já vi do mundo, mas, está legal. Agora eu vou entrar aqui, vou fechar de novo e vou rodar para ele registrar a role aqui. Massa, agora, espero que esteja registrado. Vou abrir aqui, vou dar um F5 no console e agora a gente tem dois clientes configurados. Isso está errado. Ele deveria subir um só. Então, massa, eu vou vir aqui, vou... esse é o Node, então, eu vou parar tudo para ele ficar iniciado da maneira certa. Vou parar o server também, vou subir o server, vou subir o Node e vou voltar lá e vou dar um F5. Agora ele tem um grid só, um Node só configurado, o que era o que se esperava. Então, massa, aqui a gente tem algumas coisas interessantes. aqui a gente tem uma instância de Internet Explorer, a gente tem cinco instâncias de Firefox, a gente tem cinco instâncias de Chrome. Por que ele deu isso para a gente? Porque são os browsers que a gente tem na máquina. Ah, mas tem o Edge. Calma que a gente vai chegar lá. Ele, por padrão, só reconhece esses aqui no Windows. Então, aqui se a gente vier na configuração, a gente tem algumas coisas, desculpa, que a gente consegue usar. Então, está no debug falso, esse é o host, essa é a porta aberta pelo Node que está servindo isso aqui, aqui, 27, 23, 5. Ele está na regra de Node, ele tem um timeout específico, ele consegue executar cinco sessões ao mesmo tempo, ou seja, eu posso rodar até cinco browsers aqui sem ele travar. E aqui, se eu vier aqui no browser, tipo, embora eu tenha 10, 11 instâncias, ele só vai aguentar cinco porque a configuração default ou por padrão é cinco. Mas isso já me mostra uma coisa interessante aqui. Quando eu vier aqui, eu vou... Eu quero fazer o seguinte, eu vou minimizar meu Windows aqui. Aqui eu estou no Linux de novo. Legal, ele já me respondeu. E eu vou abrir meu Terminator aqui e vou simplesmente tentar fazer isso aqui. se der flick, se ficar piscando, desculpem por isso. O meu gnome está com um bug aqui. Então, legal. Vou vir aqui, vou importar o... o Selenium aqui. Então, eu importei o Remote e agora eu consigo... Eu vou tentar executar e vamos ver o que vai acontecer lá no Windows. Aqui é outra máquina. Rodei browser. Pô, seria tão legal se funcionasse de primeira. Eu ia ficar tão feliz. Será que eu estou com o IP certo? Vamos ver aqui. IP config. Rodar de novo. 192.168.15.21. Eu... Eu mudei, né? Eu fiquei apertando as coisas aqui. 15.21. Agora, ele tem que abrir o... Internet Explorer lá na outra máquina. Se tudo der certo. 192.168. Tem outra coisa de errado aqui porque eu fiquei errando o comando, né? É bom ver dar erro. É 16. Agora não vai mais dar erro. Então, eu vou minimizar tudo aqui nessa máquina e vamos ver se ele vai abrir o Internet Explorer lá na máquina que tem o Windows. Espera-se que tudo dê certo agora porque eu acho que o IP está certo e o endereço também. O nome mesmo é Internet Explorer. Só para checar se está tudo certo. Legal. Não funcionou. Isso é massa. Eu gosto de quando dá erro porque aí a gente consegue ver as coisas juntos e ir trabalhando para resolver. Aqui, a configuração dele é a seguinte. Esse é o host. Aqui a gente está no 15.21. Eu fiquei mudando as coisas. Olha aqui. Que trágico. Seria cômico se não fosse trágico eu fazer isso no meio da aula. Agora sim. Ele abriu aqui. O Internet Explorer está rodando aqui dentro. E aí se eu fizer browser browser.get sei lá google.com aí eu preciso colocar o http 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 dois pontos barra barra google.com abri o Google lá no Windows que não está na minha máquina. Massa. Eu vou crachar essa seção aqui e vou mudar o browser name agora. Deixa eu colocar isso menor aqui para caber tudo. Eu vou fechar isso. Não preciso fechar porque o selenium vai matar ele quando o timeout acabar. Agora eu quero abrir o Firefox que tem lá nessa máquina. Beleza. Abriu. Por exemplo browser.get vai fechar o Firefox lá na outra máquina. Olha como o grid é sensacional. E aqui ainda tem o Chrome de brinde aqui que a gente tem nessa configuração. Chrome. Hum. Deu um erro aqui. Interessante. Eu adoro quando dá erro. Ah. Desktop tal, tal, tal. IP tal, tal, tal. Host Windows 10 arquitetura. Session not created this version of Chrome driver. Supports only. Ah. ele está falando que a versão do Chrome olha que interessante. Ele não criou a sessão então ele deu session not created exception porque a versão lembra a gente conversou sobre isso. A versão do web driver que está instalada lá no servidor que não está na minha máquina está com incompatibilidade entre os web drivers. Isso é fenomenal. Isso é muito massa. Eu adoro esse tipo de erro. Bom. Vocês sabem como corrigir porque a gente já fez isso lá na aula de configurando o ambiente. Mas fica aí o questionamento para vocês depois resolverem isso. Massa. Eu vou voltar aqui para o slide porque agora o Turing vai falar uma outra coisa interessante aqui para mim. Ele vai falar olha Eduardo muito massa que você conseguiu rodar no Internet Explorer e ele abriu. Mas eu preciso que você rode para mim lá no Opera no Windows. Beleza. Vamos rodar lá no Opera no Windows. Legal. Vou voltar lá para o Windows e a gente configura o Opera lá. Vamos ver o que vai acontecer ver se vai dar alguma coisa errada aqui. vou colocar o Full Screen e legal agora eu tenho que instalar o Opera eu tenho algum PowerShell aberto aqui que não esteja com o Grid rodando tenho mas ele não é administrador então vou abrir como administrador então PowerShell vou executar como admin e vou usar o Choco para isso porque sim porque não então vamos lá Choco install Opera coceira no nariz legal yes ele vai baixar o Opera vai instalar lembrando que a gente já instalou os Web Drivers lá na aula do Windows então a gente não vai precisar instalar o Web Driver do Opera agora porque ele já vai funcionar espera-se que ele funcione ele vai dar um erro mas esse erro é proposital por isso que eu coloquei o Opera para a gente conseguir entender um pouco sobre as configurações porque seria muito lindo se a gente desse Enter e tudo funcionasse mas não é assim que as coisas funcionam na vida real infelizmente então ele instalou terminou de baixar aqui o Opera legal a gente já tem o Opera instalado seria muito massa se a gente viesse aqui em quem está servindo aqui ele deu um erro muito doido no Chrome porque o Web Driver estava errado eu não sei mais se esse é o se esse é o server ou se esse é o aqui esse é o Node massa eu vou derrubar o Node aqui e vou começar ele de novo vou rodar ele só rodar por rodar e ver se ele vai registrar o Opera para mim aqui já automaticamente automaticamente vou dar um F5 legal ele subiu de novo aqui essa é a nova instância mas ele não trouxe o Opera independente se fosse qualquer uma dessas esse aqui não está disponível mais é porque o server demora um tempo ele espera dar timeout para tirar do ar e aqui a gente tem esse mas não tem Opera porque deuses da internet porque fazem as coisas ser tão complicadas às vezes massa então vou voltar aqui só para falar para vocês que agora a gente vai entrar num problema de configuração do Selenium não é um problema necessariamente mas a gente vai ter que configurar um arquivo para a gente ver como é que se configura browsers que não estão ali na lista e aí a gente vai discorrer sobre o assunto mais um pouquinho porque a gente viu capabilities do lado que vai mas a gente precisa ver capabilities de quem serve então é basicamente isso que a gente vai ver agora então vamos lá para os slides então estamos aqui Turing falou para a gente rodar o Opera instalou uma Opera no Windows não funcionou massa então o básico para servir capabilities pelo menos na versão 3 na versão 4 isso vai mudar mas ainda está no Alpha e depois vocês conseguem ler a documentação entender o que mudou basicamente aqui olha que interessante quem dá o Browser Name sou eu eu falo que o Browser Name é Opera eu falo o número máximo de instâncias e eu falo qual vai ser o protocolo que aqui é o WebDriver porque eu poderia fazer algumas coisas diferentes rodar emuladores Android aqui várias coisas então o protocolo é o WebDriver normal padrão default então aqui eu também tenho algumas configurações do Node eu posso falar qual é a porta que ele vai subir qual é o Hub que ele vai servir e qual é a role dele que no caso é Node então a gente consegue usar essa config aqui eu fiz uma configuração um pouco mais avançada a gente vai ver isso daqui a pouco mas não vai ser agora o interessante é que aqui ele tem o Node underline config.json que é o nome desse arquivo e para a gente servir esse arquivo a gente usa Java menosjar tal 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 selenio estandalone blá 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 rode e a gente fala aqui Node config esqueci um N aqui eu vou arrumar antes de subir o slide mas é Node config e a gente passa o arquivo que a gente quer servir massa então eu preparei uma coisa um pouco diferente aqui deixa eu voltar aqui no meu no meu Windows aqui na hora de servir eu registrei um arquivinho um pouco diferente eu tenho ele no Atom aqui o meu Atom ainda deve estar com o Hello World que a gente fez em Python aqui quando configuramos as máquinas vai ser um pouco difícil aqui de trabalhar com tudo isso aberto eu estou com um Atom dentro do Windows a minha máquina vai explodir daqui a pouco eu vou dar um Ctrl O vou abrir um arquivo que eu deixei aqui em downloads que é o arquivo do Node config e aí vou aumentar o tamanho dessa fonte aqui nossa e vou mudar essa cor porque está muito ruim eu deixei no exemplo lá o solarizado Atom Light aqui então massa a gente tem aqui por exemplo a configuração de vários browsers a configuração mínima que a gente tinha lá era aquela então aqui o browser name é o Opera Instância 5 Selenium Protocol Web Driver o que eu vou fazer aqui eu vou simplesmente dar um Ctrl Shift S e vou salvar como Node config 2 .json por que eu estou fazendo isso para a gente subir uma configuração diferente da que eu deixei padrão aqui para a gente então massa agora a gente volta lá no Node esse é o Hub então legal vou parar o Node aqui e agora como eu já estou lá nos downloads eu vou vir aqui dar um Node config config não é conig e vou passar Node config 2 e aí vou subir esse Node aqui agora de novo então ele já falou que já foi registrado já está pronto para uso então vamos usar ele aqui então vou voltar aqui vou dar um F5 talvez ele tenha 3 agora se esse não deu o Time Out ainda ele subiu aqui olha que massa agora ele pegou toda a configuração default e aí ele falou aqui tal 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 que agora a gente tem o Opera aqui ó browser name Firefox Chrome Internet Explorer Edge e Opera provavelmente eu devo ter subido o arquivo errado aqui não eu dei o Node config 2 ah eu entendi foi eu que errei aqui porque eu coloquei todos os browsers aqui né eu não queria eu queria colocar só o Opera para a gente ver uma coisa aqui então Microsoft Edge Opera aqui legal então agora eu vou subir o Node de novo e vou subir só com por isso que eu criei o 2 aqui né então agora ele vai ter que subir o Node para mim só com Opera para a gente não ficar se confundindo lá na página eu vou crachar o Hub e subir de novo de propósito então vou rodar isso aqui console e agora ele só tem Opera configurado olha que massa então ele pode subir 5 instâncias do Opera e aí aqui ele subiu com as configurações padrão né a capabilities foi aquilo que a gente definiu então browser name opera máximo de instância 5 plataforma Windows 10 porque é a plataforma que ele subiu aqui né então plataforma plataforma name selenium protocol é o web driver o que significa que ele vai usar o web driver que tiver na máquina e aqui tem as outras explicações do Node aqui legal então eu tenho 5 instâncias de de Opera aqui se eu viesse aqui e mudasse o arquivo e colocasse sei lá que eu quero 20 instâncias de Opera a hora que eu subir ele aqui esse é o Hub então eu vou quebrar ele aqui vou subir de novo e agora ele vai me dar uma rajada de instância de Opera aqui vou dar um F5 e aqui agora a gente tem 20 óperas disponíveis para serem usados legal então como a gente deu um nome Opera uma coisa interessante aqui é que eu poderia falar isso aqui que isso aqui não é Opera isso aqui é batata e aí vou matar de novo esse é o Hub eu toda vez eu abro o Hub eu não sei me locomover no Windows muito bem não sei se vocês perceberam vou subir o Node Config 2 aqui massa e agora quando eu voltar aqui e dar um F5 ele tem aqui batata 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 porque ele não tem uma configuração e aí ele também não sabe quem é eu poderia dar outro nome Opera XPTO mas pelo fato de eu não ter dado o nome ele vai tentar abrir isso aqui e ele não sabe quem é obviamente é bom a gente seguir as nomenclaturas corretas mas você poderia dar outro nome aqui por exemplo Opera 2 vamos ver o que vai acontecer agora então vou matar essa configuração vou subir de novo beleza subiu vamos voltar lá no Node no Grid dar um F5 aqui e ele tem vários Opera aqui e aí para a gente subir ele ele é o Opera 2 ou seja vamos ver o que que rola aqui vou minimizar tudo e vou voltar aqui no meu Shell na minha máquina no Linux estou em outro ambiente então IPython from selenium import remote webdriver e aí desse remote eu vou vir aqui e vou falar que é Opera opa rodei aqui ele deu erro porque não tem ninguém chamado Opera dentro da minha máquina tem Opera 2 e ele continua dando erro porque será que ele está dando erro browser name Opera 2 master your name to create session browser name Opera 2 Massa eu vou fazer o seguinte eu vou abrir aqui na minha máquina para não ter que ficar mexendo no server para vocês acharem que eu estou mentindo e ele tem aqui browser name Opera 2 é isso mesmo Opera 2 vou voltar no meu Shell vamos ver o que digitamos errado Opera 2 fala bom lá não tem um browser name que se chama Opera 2 deveria funcionar se a gente mandar só Opera também não funciona ué o que acontece aqui essa configuração aqui aconteceu porque aqui no Windows quando a gente abriu isso aqui e falou que era Opera 2 ele está procurando um webdriver específico para Opera 2 que não existe se a gente mudar isso aqui para Opera e agora a gente vem aqui sobe o server de novo sobe o o node de novo subimos o node config 2 vou dar um F5 ele subiu 20 instâncias de Opera e agora eu vou rodar e vamos ver o que acontece ele tentou conectar e falou aqui local connections allowed please protect ports tal 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 do Opera driver então Opera deveria funcionar porque ele foi instanciado aqui eu vou fazer o seguinte vou abrir nessa máquina o Opera e ver o que tem aqui dentro então navegador Opera está aqui aparentemente o Opera funciona o Opera é um navegador bem diferente vou subir de novo vou tentar vir aqui e subir a partir do Opera de novo ele abriu deu um erro de runtime interessantíssimo esses erros eu adoro quando dá erro então subiu aqui aqui ele falou que WebDriver Exception BrowserName Opera e qual foi o erro que ele deu unknown error cannot find Opera Binary ou seja ele não conseguiu achar o binário do Opera na máquina olha que interessante porque os erros aqui eles são bem construtivos os erros do grid eles são muito bons porque eles falam a realidade então por exemplo se a gente vier aqui ele não conseguiu achar o binário do Opera e aí como é que a gente configura o binário do Opera aqui dentro do arquivo de configuração no Node 2 aqui que eu tinha colocado no antigo eu tinha deixado só o Opera aqui normal e ele tinha funcionado então o que acontece aqui tem uma viagem do Windows muito doida aqui que ele não sabe lidar com coisas de namespaces diferentes aqui e ele não consegue achar o Opera nesse Shell Opera não é reconhecido ou seja eu vou ter que fechar os Shells todos vou abrir os Shells de novo então Power Shell tanto faz se é com o administrador ou sem na real não era isso que eu queria porque eu queria lá dentro dos downloads olha eu no Windows desculpem pessoas por fazer vocês passarem por isso então tal, tal, tal eu já na role de Hub e agora eu vou abrir outro aqui na role do config 2 aqui Node config 2 massa vamos ver o que acontece aqui agora vou minimizar tudo aqui vamos ver se os deuses da internet vão nos proteger aqui quero sair dessa máquina sai daqui vou rodar aqui o remote no Opera ele continua dando erro tal cannot find opera binário aqui ó driver info opera driver ele falou tudo direitinho aqui warning the server didn't provide any stack trace information ou seja não deu nenhum erro só porque eu elogiei os erros então selenium protocol e aí aqui o que acontece aqui tem um capability exatamente para falar isso sobre o binário então opera eu poderia fazer o seguinte aqui a binary path selenium grid para a gente pegar o capability que a gente precisa colocar aqui set chrome binary path ele está falando aqui de como fazer isso aqui e alguém colocou aqui ó chrome binary ou seja tem um comando para falar onde está o binário do Opera aqui dentro então eu poderia falar aqui então opera binary e falar para ele onde está esse binário mas onde raios está esse binário eu não faço a menor ideia e não é chrome é opera opera o windows tem um comando muito doido no shell powershell que é equivalente ao which do linux que é o get alguma coisa eu já executei esse comando alguma vez aqui na vida aqui ó get command e aí eu passo aqui que eu quero a propriedade da onde ele foi definido e aí eu posso vir aqui e falar opera 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 nossa o shell ele me deu opera driver ele só sabe do opera driver ele ainda não reconheceu o opera como se tivesse instalado opera não não é opera driver opera massa vou reiniciar o windows vamos ver o que acontece 5 horas depois vocês acharam que eu tinha perdido vocês acharam que eu tinha sido vencido pelo opera mas na verdade o problema foi aqui porque o web driver não estava na última versão na mais atual aí eu voltei aqui e estava caçando nos arquivos para ver o que estava acontecendo até que eu me dei conta que tipo tinha que atualizar o pacote do choco aí eu vim aqui e ver qual é que era a versão então a última versão aqui 83 dá suporte para o opera estável 69 então programas e recursos aqui do windows adicionar e remover programas opera é sempre esse esquema de versões aqui ó ele está na versão 69 e aqui ele dá suporte para 69 não rodei ainda para a gente ver o que vai acontecer a única coisa que eu mudei aqui foi que eu deixei um browser só aqui mas é aqui no arquivo de configuração eu deixei uma instância só para a gente ver o que ia rolar achou que eu ia ser vencido pelo opera não vou ser vencido pelo opera então voltei aqui no meu shell vou rodar de novo aqui a última vez rufem os tambores esse é o meu volto testo de novo qual o problema? até acertar travou minha conexão aqui hum estou achando que não vai dar será que eu deixei tudo de pé aqui? aparentemente está tudo de pé vou cancelar aqui vou subir de novo aqui porque eu instalei a versão nova do opera subi o node outra vez vou subir o server de novo vou rodar aqui o hub vou rodar de novo o server e aí se os deuses da internet deixarem isso vai funcionar um, dois, três, e faz horas que estou gravando isso aqui já faz um tempão que eu estou aqui ah caralho funcionou que demora que difícil é uma grande vitória para mim é uma grande vitória para mim sério faz minutos que eu estou aqui sofrendo com isso então vibre junto comigo ah legal então funcionou agora a gente tem o browser configurado opera aqui rodando então browser ponto quit então por isso que é sempre bom atualizar os web drivers é o mesmo problema que eu acho que vai dar no chrome aqui por exemplo se eu trocar por chrome ah não vai funcionar porque a gente reduziu o arquivo de configuração aqui para rodar com esse só com o node do opera mas eu vou rodar com todos aqui e vamos ver o que vai acontecer ah internet explorer, chrome, firefox, todo mundo junto aqui então eu vou parar o node parei o node pare node vou colocar full screen mesmo pare node e agora eu vou rodar com config original aquele que sobe todos os browsers cinco instâncias de cada e agora nos desejo de sorte deuses da internet então eu vou tentar rodar com o chrome de novo fiz isso vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá deu erro ah que droga mas provavelmente é a mesma coisa porque faz meses que eu que a gente começou o curso e foi quando lá a última vez que eu mexi no windows então é massa dar esses erros porque a gente vê tudo junto então aqui ó ah chrome driver only suporte versão 81 do chrome ah, eu não sei que versão é essa aqui do chrome ah, ajuda sobre o chrome essa é a versão 83 massa então a gente configura o webdriver também não tem problema nenhum em vez de vir aqui no ah, esse eu filmo junto com vocês aqui pra ver o que que rolou aqui então chrome driver não sei se vai ter um traço aqui no meio talvez tenha deixa eu colocar full aqui pra vocês verem junto comigo vamos instalar isso aqui tem esse shell que eu rodei aqui pra rodar o upgrade do chrome driver se eu rodar aqui provavelmente ele vai falar que isso já tá configurado então é selenium chrome driver chrome driver vamos ver se tem algum pacote pra atualizar ah, você tem 81 e a versão mais nova é 83 massa pelo menos isso quero instalar sim quero instalar nossa que orgulho vai funcionar tudo eu já tinha começado a ficar em desespero aqui falei, pô, subiu opera? eu não consigo subir o opera? como assim? eu não consigo fazer isso massa acho que funcionou vou tentar trazer pra cá e ver se ele vai abrir o chrome aqui pra gente funcionou legal então aqui nesse arquivo de configuração aqui eu tinha configurado o firefox o chrome o internet explorer e o edge microsoft edge microsoft edge então eu acho que já tá tudo funcionando vamos ver aqui então chrome internet ah, internet explorer a gente já testou né microsoft edge microsoft edge será que vai dar algum pau? não não sei não sei não sei não sei não sei não sei talvez precisa atualizar o webdriver também é deu ruim deu erro a gente vem aqui edge driver talvez seja microsoft driver esse não aqui ó edge driver eu não sei se é o selenium ou se é esse mas tudo bem a gente vem aqui a gente vem aqui em vez de dar choco install a gente dá choco upgrade vamos ver se tem uma atualização você tá usando a versão 6 que é a última versão então vamos ver o que que deu aqui de erro aqui como que tá aqui microsoft edge só por via das dúvidas profissional de ter errado é se bem que ele funcionou ele conseguiu abrir o edge ele abriu o edge mas travou aqui bom alguma coisa no webdriver do eu acho que tem o windows driver windows webdriver aqui no próprio site do downloads aqui do selenium tem essa parada aqui ó tem internet explorer driver esse é pro internet explorer edge não tem uma versão específica pro edge aqui eu sei que o edge usa o do o do chrome eu não sei se esse edge tá atualizado deixa eu ver aqui edge eu sei que tem um edge novo aqui aplicativos documentos web bom mas ninguém quer usar o edge a gente tá perdendo muito tempo nessa config aqui desculpem por isso bom a gente tem um server rodando aqui e aí agora a coisa começa a ficar legal né porque aqui a gente tem todos os browsers né independente o edge não tá funcionando mas tá tudo bem e agora o que que eu vou fazer eu vou pegar aquele jar eu já baixei ele aqui na minha máquina também e aí eu vou botar ele pra rodar aqui também então cd downloads java menos jar standalone e eu vou fazer ele ser um node e aí agora eu preciso falar pra ele node de quem né que ele vai ser porque aqui ele tá falando mas ele tá perguntando se tem um no hub pra registrar pelo localhost e obviamente não é localhost né então aqui eu poderia passar o a configuração pra ele subir e onde que eu tiro essa configuração lá na configuração do selenium aqui eu tava viajando aqui achando essas coisas de grid aqui até eu achei a versão lá no selenium ponto dev que a gente tem lá tem uma página chamada como subir o seu grid aqui e aí ele fala qual que é aqui a role que eu preciso colocar a única coisa que eu preciso especificar aqui é o hub e aí ele vai pegar a configuração da minha máquina mesmo hub e aí eu passo o ip do nosso grid aqui que é esse aqui 192 tal 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 então é só falar aqui menos menos hub é isso mesmo? menos hub quase fiz errado e passo vergonha de novo e aqui 4444 massa olha ele cadastrou a minha máquina agora o meu linux dentro lá do do hub do windows e aí se a gente der um f5 aqui a gente tem aqui os cromes no linux e os cromes no windows cromes e firefox massa então vamos fazer o seguinte eu vou ficar nesse shell aqui vou abrir uma nova aba nele vou abrir o ipython e vou fazer a mesma coisa que a gente tinha feito antes só que aqui por exemplo eu quero abrir o firefox se eu não especificar ele vai abrir o firefox em algum lugar então ctrl r import export remote aqui massa então vou rodar aqui ele vai abrir o firefox não sabemos onde ele vai abrir o firefox provavelmente ele abriu no linux aqui ah mas se eu quiser especificar que eu quisesse que ele abrisse especificamente no windows aí eu venho aqui escrevo platform e boto aqui dois pontos win 10 agora ele deu erro vamos ver o que aconteceu capability platform win 10 vamos abrir lá a página pra gente ver onde ele está rodando aqui só pra eu saber o que ele pede aqui ah edge win 10 todo mundo rodando no win 10 platform win 10 pra todo mundo legal vou voltar aqui no meu shell e ver o que eu escrevi de errado aqui vou apagar isso aqui vou copiar do jeito que ele quer que eu coloque platform win 10 vou dar de novo deu erro de novo falou que não tem uma plataforma chamada windows 10 se eu colocar só win aqui vamos ver o que que acontece win de windows também deu erro parece que eu estou tomando um baile hoje e estou mesmo então porque aqui a plataforma não deveria ser windows 10 deveria ser só windows ah mas aqui no firefox é só windows com letra maiúscula é copiar o capability do lugar certo é bom também então windows massa agora eu vou tirar esse shell do full screen aqui vou trazer aquela máquina do windows que a gente estava usando pra cá e aqui ele está no firefox ali e aí se eu quisesse falar por exemplo firefox no linux linux ele abriu outro browser aqui e vai abrir na minha máquina então tem um browser de cada aqui a gosto do freguês e aí funciona e a gente consegue configurar se eu quisesse fazer o contrário bom vocês já entenderam a lógica né eu poderia fazer o windows não ser o server né por exemplo parar ele aqui esse é o hub eu não quero hub no windows e agora eu quero fazer invertido aqui eu vou deixar vou fechar esse do chocolate e também ficou bastante coisa aberta aqui fechar esse atom e aqui eu tenho só o hub e agora eu vou colocar o hub pra se comunicar no hub que eu vou subir aqui no linux né então massa e aí agora a gente roda esse selenium node e agora a gente bota a regra como hub e agora a gente é o hub e o nosso ip é esse aqui é diferente daquele 20 esse é o final massa voltamos aqui no windows colocamos quem é o hub selenium parâmetros ah foi um espaço aqui hub massa e agora a gente está com o hub no linux olha que massa então o primeiro passo era funcionar né se a gente for lá no hub não tem mais ninguém mas agora no localhost aqui 4444 temos o grid aqui e o grid servindo somente o windows aqui e aí se eu precisasse servir o linux aqui no caso eu vou ter que sair daqui né e vou ter que colocar aqui que o node sou eu então como o hub sou a minha máquina eu não preciso colocar nada na config e agora temos duas máquinas aqui temos os linux os mixed né porque tem browsers de vários lugares aqui então é porque ele fez isso aqui ó a plataforma windows aí a outra plataforma é o windows 10 está distribuído mas agora a gente subiu o server no linux e está servindo uma máquina windows que a gente pode minimizar aqui seguir a vida e agora a gente está aqui nesse nessa coisa aqui rodando as duas coisas então se eu quiser essa aqui também aí agora a gente testa aqui né então vamos lá aqui mudou o ip né é importante lembrar disso que o ip agora não é mais esse aqui 1521 a gente agora é register 1520 e aí vai rodar no linux provavelmente opa não definiu o remote perdão pelo vacilo aqui remote legal vai subir aqui na minha máquina massa e aí se eu quiser subir no windows windows não vai mostrar nada aqui mas vai executar lá dentro da vm caraca que chique hein browser .quit fechou a conexão fechou lá no windows fechou no windows massa então a gente conseguiu configurar um node no windows eu vou desligar isso aqui minha máquina está ela vai explodir daqui a pouco então vocês viram que é um pouco chato configurar né porque tem que configurar o web driver e tem que fazer isso tem que fazer aquilo outro e tudo mais o que não tem nenhum problema exato disso mas vocês viram que agora a gente tem uma estrutura bem mais próxima daquela que a gente conseguiu desenhar lá atrás então a gente pode ter um hub independente de arquitetura né que a gente quiser ter aqui vou voltar aqui a gente tem um hub e foi por isso que eu não coloquei nada aqui porque ele é independente de arquitetura e só usando aquele jar a gente consegue conectar ele no windows, no mac, no linux eu não tenho um mac aqui mas a gente conseguiu ver no windows e no linux tanto linux como hub, tanto windows como hub tanto windows servindo linux e linux servindo windows então acho que funcionou essa era a ideia do que eu queria mostrar pra vocês hoje a gente não fez nenhuma automação até porque está rodando dentro da minha máquina e tem um CI rodando dentro da minha máquina não é a melhor ideia do mundo e aí a gente tem algumas outras coisas que a gente precisaria ver depois disso o que que é por exemplo a gente configurou aqui todas as coisas só que pô isso é chato de configurar tem coisas que devem ser mais simples mais bonitas de configuração uma delas é usar docker então se a gente usasse docker daria um docker build sei lá docker compose up e ele levantaria containers isolados com coisas desse gênero e é essa última coisa que eu quero mostrar pra vocês hoje aqui nos slides então a gente ainda tem problemas pra discutir essa arquitetura o primeiro grande problema é que não existe uma maneira programática de fazer isso e isso é um problema né porque pôs toda vez que eu preciso ficar entrando na máquina não sei o que e configurando tipo assim existem várias maneiras de fazer isso né por exemplo tem softwares vários gerenciadores de configuração como insible como chefe e a gente poderia automatizar esse tipo de coisa mas o selenium não oferece uma ferramenta pra fazer isso então é ruim você viu que a gente teve vários problemas de web driver eu me lasquei um pouquinho ali pra fazer essas configurações mas eu queria fazê-las junto com vocês né eu poderia ter feito a config antes e depois seria mais fácil mas os erros que são interessantes porque quando a gente vai fazendo a nossa própria máquina a máquina sempre dá erro então esse é um problema não existe uma maneira programática de fazer isso você baixa o Java, baixa o selenium, estal no web driver, desempacota, estal as coisas tipo e repete a operação no Windows, no Linux, no Mac e fica fazendo isso isso é chato de fazer obviamente tem ferramentas pra gente abstrair isso uma delas muito legal o insible que também é inscrito em Python e teve uma live aqui no canal com a Camila punk do DevOps que foi massa eu vou deixar o link aqui em cima ela explicou o basicão de insible não era nesse foco mas é uma ferramenta que poderia resolver esse problema ah os outros três pontos aqui o segundo é de browser sem foco ou seja se eu rodo vários browsers na mesma máquina por exemplo aqui no Linux eu subo cinco browsers e necessariamente quatro vão estar sem foco porque um é que vai estar focado então tem eventos de JavaScript coisas que só acontecem na janela que está em foco é uma porcaria mas isso acontece ah o terceiro ponto é o custo pra manter essa infraestrutura você viu que a gente instalou aqui no Linux instalou no Windows tal a tal isso é caro e se a gente for querer fazer sem foco cada máquina tem que rodar um único browser e isso vai dar bastante problema né então isso é ruim e o quarto é que a nossa infraestrutura não suporta mobile eu coloquei um asterisco aqui porque a gente não vai usar mobile mas é interessante saber disso porque quando a gente vai montar a infra a gente precisa pensar bem nesse caso que a gente precisa resolver e aí a gente tem um quinto problema é que talvez vocês não conheçam a campanha de financiamento coletivo foi um gancho bom vai assume que foi um gancho legal então esse canal sobrevive graças a pessoas de bom coração que nos apoiam tanto no picpay quanto no apoia-se então picpay.me barra dunossauro apoia-se.se barra live de python e eu tenho que agradecer a todas as pessoas que apoiam esse canal antes do vídeo acabar obviamente mas ainda tem um porém e aqui eu quero falar bem pertinho aqui junto de vocês deixa eu trazer meu browser aqui minha carinha vocês acharam que isso é interessante? tipo vocês já tiveram alguma experiência com selenium grid? vocês acham que isso funciona bem? não funciona tão bem? conta pra mim vocês já fizeram isso? eu já tive vários problemas com selenium grid não especificamente essa versão do grid ou com esses browsers específicos mas o grid é uma coisa que pra mim ele tem alguns problemas quando eu preciso dele trabalhando muito às vezes ele cai e não funciona do jeito que eu queria que ele funcionasse e isso é uma pena porque ele tem alguns problemas de disponibilidade e isso me chateia bastante inclusive mas eu queria saber se vocês já usaram se essa é a primeira experiência e eu quero que vocês testem isso façam isso mesmo que seja o node ou hub na sua própria máquina independente da arquitetura se você quiser fazer uma vm colocar coisas dentro vai ser muito legal também então conta pra mim depois o que você achou disso e a gente vai ficando por aqui foi um prazer estar aqui com vocês hoje eu gostei bastante embora tenha sido bem difícil de configurar algumas coisas e eu acho isso massa então espero que vocês se divirtam eu vou deixar aqui esse vídeo pra vocês assistirem a campanha de financiamento coletivo tá aqui e as minhas redes sociais também estão aqui se quiser conversar comigo fica à vontade então é isso valeu beijo tchau